Para que coordene os trabalhos por alguns minutos, o vereador Bertri Bess, preciso ausentar-me do plenário, no entanto, ficarei, à medida do possível, acompanhando a fala dos senhores vereadores. Senhor presidente que se retira, senhor presidente que assume, demais vereadores que compõem a mesa, colegas vereadores que compõem a sessão, senhores e senhoras que nos honram com a presença em plenário, senhores e senhoras que nos honram com a audiência em seus lares. Diz um rifão popular que é possível enganar muitos durante muito tempo, mas é impossível enganar a todos durante todo o tempo. Faço uso da tribuna nesta data para registrar um fato extremamente lamentável que me entristece e que certamente entristece todos aqueles que principalmente fazem da política a arte de fazer os outros felizes. que fazem política, vereador Adriano, vereador Becker, vereador Maurício, vereador Nats, vereador Sete, que fazem política porque gostam e que fazem política porque acreditam que a política possa resolver uma série de problemas que afligem a população brasileira, principalmente a população excluída. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça flagram o ex-prefeito Vilso Clanobin, ordenando a um de seus secretários que criasse um documento falso para simular, João Paulo, para simular um processo de dispensa de licitação para que a empresa municipal URB recebesse uma verba de 30 milhões do Badesc. O montante seria utilizado para executar obras de pavimentação na cidade. Os projetos para trás obras, porém, não estavam prontos. E Clanobin ordenou também que o ex-secretário de obras, Alexandre Brollo, inventasse os projetos. O telefone interceptado com autorização da justiça era o de Brollo, um dos investigados na operação Tapete Negro do Ministério Público de Santa Catarina. que apura a existência, pasme, senhores vereadores, de um mega esquema de corrupção montado em Blumenau e que teria causado um prejuízo aos cofres públicos de pelo menos 100 milhões de reais, vereador Becker. Por conta de uma legislação municipal, a empresa pública tem prerrogativa de contratar com o município por meio de dispensa de licitação, desde que comprove, mediante tomada de preços, que os orçamentos que apresenta não são compatíveis com aqueles praticados pelo mercado. E aí, senhores vereadores, começa a fraude. A fraude, então, teria início na comparação de orçamentos contratando com a participação de empreiteiras privadas que apresentavam inicialmente preços superiores aos oferecidos pela estatal. Dessa maneira, a URB ganhava o direito de realizar a obra por um custo aparentemente mais baixo que os de seus concorrentes privados. Para depois terceirizar os trabalhos, pasmem, para as mesmas empresas, só que por um preço inferior. Uma vergonha, um assaque, caso de polícia. Pior, a diferença entre o que a prefeitura pagava ou paga a estatal e o que esta estatal passava às empresas subcontratadas seria dividida entre os participantes do esquema. E como é que funcionava a fraude? A URB entra em concorrência pública para realizar uma obra da prefeitura municipal. Por ter status de empresa pública, pode ser contratada pelo município sem licitação, desde que os orçamentos que apresenta sejam compatíveis com aqueles praticados pelo mercado. E aí o que ocorria? A fraude tem início na comparação de orçamentos. Empreiteiras privadas apresentavam intencionalmente preços superiores ao da URB. E assim a URB ganhava concorrência. Aparentemente, por preço mais baixo que as suas concorrentes. Aí vem a complementação da fraude. Os participantes do esquema que trabalham na URB terceirizavam as obras sob a alegação de que a estatal não tinha pessoal e estrutura suficiente para tocar totalmente os trabalhos. Assim, promovem concorrências que participam com as mesmas empreiteiras que haviam apresentado o orçamento mais caro do que a URB na tomada de preços. Neste momento, porém, as empreiteiras entregam propostas com valores consideravelmente inferiores aos que apresentavam na primeira tomada de preços e são contratadas. a diferença entre o que a Prefeitura paga a estatal e o que está repassado às empreiteiras subcontratadas seria, como disse, dividido entre os participantes do esquema. E, pasme, senhores e senhores e senhores vereadores, atentem para o linguajar desavergonhado das pessoas que estavam envolvidas nessa fraude. Ex-prefeito. Alô, Brolo. Brolo, oi. Conhece a definição do termo fodeu? Brolo. Ai, meu Deus. Caio no bim. Fodeu, fodeu. Vais entender, fodeu. Brolo. Certo. Nem vou ler mais a silêncio. Uma vergonha. O vereador Marcos lhe concede mais um minuto. Obrigado, senhor. Uma vergonha. Que vergonhado por ter sido administrado administrado por essas pessoas. Linguajar chulo, escandaloso, humilhante. Vem mais. Puta que pariu. É? Vossas Excelências terão acesso. Está na rede social. Na íntegra. O povo não merece ouvir, por isso não vou continuar a ler. Queria pedir desculpa à Vossa Excelência, vereador Jefferson. Quando Vossa Excelência falou pela primeira vez nesse assunto aqui, duvidei. Peço desculpa e me penitenciou. Não acreditava naquela oportunidade que teria uma cara de pau e o disparate de chegar a tanto. Muito obrigado, senhor vereador. Obrigado. 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 Obrigado.